Se você tivesse R$ 1.200 e não tivesse experiência nenhuma, como você começaria a empreender? Compraria o método Mulher Milionária, que é R$ 299, e ainda sobraria esse valor aí para você investir, quem sabe, em tráfego, em parceria, ou até mesmo guardar na sua conta e não fazer nada por enquanto até você decidir o que você quer. Mas é um curso de R$ 299 que ensina muita coisa e que você pode multiplicar esse valor. E não só o método Mulher Milionária, mas, por exemplo, ah, Mica, eu já sei que eu quero começar com tráfego pago. Então tudo bem, compra um treinamento mais específico sobre tráfego pago e vai aprender seu tráfego pago ali. No método também tem, só que é um bônus, não é algo a fundo no tráfego pago. Então se a pessoa quer começar já dessa maneira, investe num treinamento, investe em conhecimento. Não tem como você conseguir resultados rápidos e grandes sem que você siga um caminho exato. Essa aqui é foda, mas você vai ter que dar um jeito, hein? É, tá bom. Mica, quero largar tudo, quero desistir. Tudo dá errado pra mim, não sei o que fazer. Qual seria o seu conselho para que eu consiga me motivar? Tudo dá errado em comparação a quê? A sua vida tá horrível em comparação a quê? Já foi pior? Já foi melhor? Como que tá essa situação? Porque assim, depende, esse tudo pode ser uma tempestade e um copo d'água que você tá fazendo. Algo que você poderia resolver se parasse um pouco e colocasse a cabeça no lugar. Mas é algo assim de parar e pensar, pô, eu posso ajustar nisso? Eu posso fazer dessa forma? O que eu faço agora? Isso que eu nem sei o problema dela, não sei se é em relação ao trabalho, vida amorosa, família, enfim, é parar e pensar.